Tradição há 28 anos em servir bem, a Lavecchia Pizzaria oferece um rodízio de pizzas completo. Venha conhecer o melhor rodízio de pizzas de Ribeirão Preto e região. Na Alva, e o rodízio continua de terça a domingo? Sim, de terça a quinta por 45, de sexta a domingo apenas 47,99. Preços especiais para bariátrico? Sim, apenas 27,99. Bebidas inclusas? Sim, tudo incluso, água, açúcar e refrigerante à vontade. E tem playground para garotada se divertir? E tem presente para quem fizer reserva para o Dia das Mães? Sim, temos sim. Venha fazer sua reserva. Na Alva, e vocês entregam em casa? Sim, entregamos no conforto da sua casa e também temos iFood. E tem promoção para aniversariante? Temos sim. Trazeram 10 pessoas, o aniversariante não paga. Um rodízio de qualidade, ótimos preços é aqui na Lavec, a pizzaria. Vem pra cá!